É isso aí pessoal, vamos voltar para o Subaru, agora a gente está fazendo o polimento de roda, já foi feito o polimento, já está zerado, já está fazendo a aplicação dos PPFs, nessa aqui a gente já fez o polimento já, a roda está perfeita. Isso aí, a gente mostra esse carro ainda finalizado, valeu. Isso aí pessoal, a gente está fazendo o polimento também das rodas, vou mostrar um pouquinho para vocês o procedimento. Isso aí pessoal, vamos lá agora, estamos fazendo o polimento das ponteiras que a gente está, e vamos lá, vamos lá. O PPF aqui nos cantinhos aqui de porta, ó, consegue ver, detalhezinho, você não consegue quase ver de longe o PPF aplicado, fizemos também aqui nas saboneteiras para não riscar de unha, olha que lindo que ficou esse carro, espetáculo, olha a pintura, PPF também isso aí, cantinho de porta, também foi feito os para-choque traseiro, olha que legal, fizemos o polimento das ponteiras também, de inox. Música Música